Pastora Renálida Carvalho, a pastora do PIX, cabeleireira de profissão, no passado trabalhou em creches e não tinha um tostão furado segundo fontes próximas. Mas tudo mudou quando a missionária, agora autodenominada pastora Renálida Carvalho, da Pastoral Regional da Catedral IPTM da Paraíba, decidiu empreender com a fé pela internet, se tornando conhecida como a pastora do PIX. Renálida fundou sua própria igreja, seu canal no Youtube, onde prega, canta, apresenta seus louvores, administra suas redes sociais e só no Instagram ela possui mais de 2 milhões de seguidores e é ali que ela faz suas lives, onde pede PIX para pregar. Em um vídeo divulgado pelo pastor de nome Anderson Silva, Renálida pede um PIX de 7 reais para 11 mil pessoas que estão assistindo sua live. O que pode chegar a um total de 7 mil reais. Nesta live ela diz que 7 é o número da perfeição, o voto da providência. Estas baboseiras ditas em um tom ritualístico que a pessoa entra no clima e nem percebe o que está fazendo, ao menos que não seja trouxa. Aí ela continua o discurso com a seguinte fala, portanto ninguém é pobre demais que não possa fazer uma oferta de 7 reais e ninguém é rico demais que fique pobre porque doou 7 reais. E você vai fazer esse propósito, são 7 providências, são 7 milagres, são 7 reviravolta, são 7 o número da perfeição. Eu tenho 11 mil pessoas aí agora e você vai fazer esse voto. Pastora, como é o voto? Você vai agora, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor o número 7, que é o número da perfeição. Você vai fazer aí a sua oferta de número 7, ninguém é pobre demais que não pode fazer um voto de 7 reais, ninguém é rico demais que fique pobre por conta de 7 reais. Eu vi pessoas dizendo, pastor eu não tinha nada, de repente eu abri lá, tinha lá só a quantia para me fazer. Eu aqui estou sendo boca de Deus, não estou para fazer lavagem cerebral em ninguém. Se tu não crê, não faz. Se tu não acredita, não faz. Se tu não crê, vai para outra live, vai para outro lugar. Eu estou falando aqui para quem crê em profecia, eu estou falando aqui para quem crê em propósito, para quem sabe o que é um propósito. Para quem sabe, aleluia, o poder de um propósito. Se você não crê, não faça. Se você duvida, não faça. Não perca seu tempo. Não perca o seu tempo. Agora, se você crê, faça agora. Se você crê, faça agora. Pastor, eu queria fazer pela minha mãe. Aleluia, eu queria fazer pelo meu tio, por isso, por aquilo, por mim e por eles. Faça. Propósito gera milagre. Ana fez um voto e cumpriu. Se você não é capaz de cumprir o voto, a campanha termina sexta-feira. Então, não faça. Não brinque com as coisas. E, obviamente, a pastora realiza lives quase que diariamente. E, de acordo com internautas, ela sempre pede algum tipo de oferta ou realiza algum desafio espiritual como esse, para ajudar o cristão, o fiel, é claro. Uma líder espiritual que zela, pela cura do seu rebanho, faz assim. O apresentador de um programa chamado Cidade em Ação, não se sabe de qual emissora seria, a questionou ontem perguntando do que ela viveria, economicamente falando. Ao mesmo tempo que responde, você tem casas, não? E ela disse, eu trabalho desde os 13 anos, sou cabeleleira, ela diz. Já tive salão. Eu não trabalho mais hoje porque não daria para conciliar. Mas eu já fiz de tudo que você possa imaginar, diz a incansável trabalhadora. E, como a internet veio acrescentar na minha vida, eu tenho também a mídia digital. E eu posso também estar fazendo parcerias e apresentando essas empresas tal qual eu faço, disse. Aí o apresentador insiste novamente, porque vê que ela titubeia e vai para o checkmate. Pastora, antes da senhora ser pastora, você já vivia bem de vida? E ela, mais uma vez, como todos nesta posição, continua, desvirtua e tenta sair pela tangente, dando a mesma resposta. Eu era cabeleireira. Antes de eu ser pastora, eu vivia assim. Eu vivia assim. Agora, não com a internet, com as mídias que eu faço hoje, as propagandas. Isso também tem abençoado, sim, a minha vida. E não diz nada com nada. Não seria com os pics? Afinal, antes dela ser pastora, quem ia pagar para ela fazer qualquer tipo de parceria? E por que na internet, se ela não era ninguém, não era conhecida? Sacanagem pouca, é bobagem. E tudo isso endossado por influenciadores conhecidos e com altíssimo engajamento hoje no Instagram. Mas não os julguemos, pois eles também podem fazer parte da massa de manobra do Pix da Renálida. É tão fácil fazer essa leitura, é tão simples. Até eu, que tenho alergia à matemática, não tive nem reação e consegui fazer o cálculo direitinho. Empresária, cantora e com canal no YouTube. Será que isso tudo não teria vindo com o investimento do dinheiro dos fiéis? Será que a Renálida tinha um capital de giro próprio antes de se tornar pastora? Será que ela conseguiria provar isso? Digo, provar com documentos e atos, não com palavras e sermões na internet e em seu Instagram para inglês ver. Porque disso, a gente está cansado de ver pastor e políticos fazendo por aí, né? Diz que tem casas alugadas. Quando questionada, diz que trabalha desde os 13 anos e que era cabeleireira. E que tem também a mídia digital com quem faz parceria com a internet e que isso lhe garante um bom retorno financeiro. A pastora Renálida Carvalho está sendo um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias. Desde que foi chamada de estelionatária espiritual pelo pastor Anderson Silva. Ela vem recebendo muitas críticas. É bizarro e incompreensível como os charlatães da fé estorquem as pessoas neste país com tanta facilidade. Como tirar doce da boca de criança. Ela não aponta armas para a cabeça de ninguém. Ela não tranca ninguém em lugar nenhum ou tortura. Ela, na maioria das vezes, nem está próxima deles porque o faz pela internet. Quer uma palavrinha de Deus, amadinhos de Chai? Faz um pix para a manhinha, que a bolsa Chanel da nova coleção está gritando aqui no meu feed. Como a ignorância alheia tem seguidores, meu Deus. O mercado mais frutífero é o da exploração da ignorância. Em um país onde não se lê, não se instrui, as pessoas entram e saem da faculdade do mesmo jeito. Se informam por vídeos. A gente tem que ouvir coisas do tipo, eu vi num vídeo falando sobre isso e é verdade. Quando a pessoa tem por verdade determinado assunto, e aí se você fala alguma coisa para o ignorante, ele surta. Ele quer morrer abraçado com a ignorância. O estocolmo é o alimento dele. O meio pelo qual ele permanece vivo neste mundo. Não tire o respirador dele. Pois se ele tiver que se instruir ou ler um livro, pode ser fatal e dar alguma reação. Aristóteles tem uma frase que diz, o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete e é por aí. Ninguém tem mais certeza do que diz, acredita ou faz do que o ignorante. E é por isso que Renálidas, Flor de Lis, Valdemiros e tantos outros se multiplicam na velocidade da luz neste país. Renálida é acusada não só de cobrar valores exorbitantes via pix por orações em suas lives, mas de cobrar ingresso para assistir seus cultos. Pasmem! É um dos princípios opostos do protestantismo. Um dos maiores apresentadores de programas de televisão da Paraíba, estado onde a pregadora reside, criticou ela duramente na manhã de quarta-feira, 15 de setembro. O apresentador Bruno Pereira, da TV Arapuã, Rede TV, detonou o Renálida. Bruno divulgou prints de mensagens via WhatsApp, nas quais é cobrado um valor de 50 reais para participar do culto na igreja da pregadora. Eu não caio nessas palavras de um minuto da senhora. Eu não vejo a presença de Deus em Renálida Carvalho. Quando eu olho para Renálida, eu só vejo ostentação, onde já se viu cobrar ingresso, entrada para ouvir a palavra de Deus. O verdadeiro profeta não cobra. Não seja bobo para bancar a ostentação dela, disse Bruno Pereira. O apresentador afirmou que é possível ver que ela só ostenta nas redes sociais, mas deixou claro que ele não é contra a ostentação, mas contra quem usa a palavra de Deus para tal propósito. Renálida já recebeu o apelido de Jezabel Gospel na web, por conta de suas roupas e maquiagens extravagantes. A pregadora, que se autodenomina pastora, vive uma vida de ostentação nas redes sociais e, na maioria das vezes, incompatíveis com quem se diz profeta e quer ser reconhecida como mulher de Deus. A ostentação de Renálida, porém, não é revertida para a obra de Deus, apenas para si. Recentemente, havia vários problemas na estrutura da igreja de Renálida, trazendo riscos aos fiéis. Sua igreja foi interditada pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. Havia também aglomeração ali, ou seja, o templo descumpria os protocolos sanitários. Mas, como tudo vira espetáculo e deve ser revertido em marketing e, lógico, em dinheiro, ela não é boba nem nada. Insatisfeita com a decisão, Renálida convocou os fiéis e foi pregar na praia, que fica perto da igreja. No local, a religiosa transmitiu ao vivo sua ministração para os seus seguidores. As imagens do culto ao ar livre repercutiram rapidamente nas redes sociais e virou o assunto mais comentado da internet. Podem ter tentado fechar a igreja. Me chamam de ladra? Tem problema não, eu tenho gogó. O que Deus determinou vai ser feito, disse ela durante a live. A igreja lá? Proibiram, mas a praia é que Jeová vai fazer. Presta atenção, eu não estou preocupada com o que falam. O que Deus determinou vai ser feito, pregou a pastora. Com direito a todo aquele vitimismo gospel barato, já bem conhecido, dramalhão cristão, usando recortes bíblicos. Podem tentar isso que eu jamais irei me curvar, amém. Podem não sei o que que Jeovanias, ira por Sião e Jocabe não se curvarão aos inimigos e eu também. Aquela farofada e passada de cartola em nome de Jesus, amém. E o povo chora, e o povo grita, e o povo abre a carteira. A pastora Renali da Carvalho, da Pastoral Regional da Catedral IPTM da Paraíba, tem sofrido críticas nas redes sociais por outros pastores e até na TV, por conta da suposta prática de pedir dinheiro em troca de oração e de cobrar por vagas incultos. E na internet, as críticas a elas só crescem. Na noite desta quarta-feira, 15 de setembro, a pastora divulgou uma nota assinada pelos advogados Igor Guimarães, de Lima, e já Olisson Guedes Rezende, em que rebate as acusações alegando que jamais se utilizou da fé e da crença religiosa do indivíduo para enganar outrem e auferir vantagem patrimonial. O texto também indica que buscará a responsabilização criminal do pastor Anderson Silva. Após a publicação da nota da pastora, o homem escreveu em uma rede social. Segundo o entendimento de muitos magistrados no país, a pessoa comete estelionato da fé, usa o nome de Deus para campanhas e votos do Pix e quer criar narrativa judicial. Somente o juiz sem bom senso para levar esta mulher a sério. Pois é, minha gente, nesse país ainda é possível apontar o que não é lícito ter opinião e criticar, e a pastora precisa entender isso. Renálida, como é de se esperar, de pregadores que surfam na onda da ostentação e flertam com a ambição da idolatria dos seus seguidores, costumam fazer uma administração bastante pirotécnica, com pouco conteúdo, mas abastada em gritos e pulos eufóricos, tudo para compensar a falta de conhecimento teológico, ou quando é o caso de uma missionária cantora gospel não deixar que percebam sua pouca aptidão para a música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL